A OTM Central Sindical e a representação dos trabalhadores tem um assento no Conselho de Administração do Instituto Nacional de Segurança Social. Segundo isso ficamos a saber, a organização não tem conhecimento dos últimos desenvolvimentos na gestão da instituição, em parte porque o seu representante encontra-se fora do país. E para tomar um posicionamento sobre os últimos escândalos e defender os interesses dos trabalhadores, que contribuem em parte dos seus salários para o sistema de segurança social, reuniu-se esta manhã na sua sede, mas a porta fechada. A nossa luta sempre foi que o assunto fosse discutido a nível da Comissão Consultiva de Trabalho e fossem definidos mecanismos de gestão do sistema que fossem mais transparentes e mais favoráveis aos trabalhadores. A OTM não entende como é que o INSS gasta tanto dinheiro, segundo eles, para coisas fúteis, quando em várias ocasiões pediu aumento de pensões pagas aos reformados e em alguns subsídios pagos pela Previdência Social, mas a resposta do INSS sempre é a mesma. Não dispõe de dinheiro para tal. Dizer que nos preocupa de sobremaneira a situação, tendo em conta que nós temos vindo a reclamar as pensões e o atendimento que é o INSS dá aos trabalhadores. Portanto, quando ouvimos dizer que são despendidos valores tão elevados que nos parecem mesmo alguma subfaturação de alguns aspectos, nos preocupa porque nós dizemos, bom, se nós reclamamos o aumento das pensões, nos dizem que o Instituto não tem dinheiro, afinal o dinheiro está sendo usado de maneira indevida. Neste momento, a OTM está a levar a cabo uma investigação para se apurar os contornos destes últimos dois escândalos. Obrigado.